Música 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 Sabe a frase de você Daí do que tu dá, daí do que dá E sabe o que tu faz Mas esquecer esse é o que dá essa frase De sal e pra chafar E as lunes de luz, de luz da missão Daí é da rei, daí do que dá E sal e praia, de sal e praia E sal e praia, de sal e praia E sal e praia, de sal e praia Daí do que tu dá, daí do que dá E sal e praia Amém. 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 O paz. E eu falo que dá chegar. Amém.